Opa! É lembrantão Falando de amor É pra matar os corações Telefone pra contato 779197 1159 Assim Vamos cantar Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Vai! Mas pode ir E vai com a certeza de que Quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Simbora galera! Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou me esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um abstudo Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Oh! Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que nem conto de par É um final feliz Que você tanto imaginou Se acerto ou errado Pago as consequências Posso ser julgado O pecado de amor O pecado de amor Prefiro me acabar Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar Não vou brincar de amar Vamos deixar pra lá Vou me esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Oh! Paixão Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de par É um final feliz Que você tanto imaginou Se acerto ou errado Pago as consequências Posso ser julgado O pecado de amor Meio Brandão Amor de amor Meio Brandão É o sucesso do Brasil Uh! Bora Cláudio! Cláudio Novaes Da Liberdade FM Um abraço legal Essa aqui é pra você, viu? Aqui é velho Mas panela velho Que faz comida boa, viu? Ela ouviu dizer que o som é bom E mandou me chamar Disse por aí que é do bom Faz você se ligar Neibrandão, fala baixo pra eu ouvir Lem disser que eu não sou Imposa caso não fosse Ela ouviu dizer que o som é bom Me mandou, me chama, disse por aí que é do bom Faz você se ligar, lembra não, fala baixo pra eu ouvir Lembra não, não precisa repetir do mais Lembra não, eu rapaz, eu rapaz do mais Lembra não, eu rapaz Telefone pra contato, 7788422815 Ela ouviu dizer que o som é bom Me mandou, me chama, diz que por aí que é do bom Faz você se ligar, lembra não, fala baixo pra eu ouvir Fala, lembra não, não precisa repetir do mais Lembra não, eu rapaz, eu rapaz do mais Lembra não, eu rapaz Ela ouviu dizer que o som é bom E mandou, me chama, disse por aí que é do bom Faz você se ligar, ela ouviu dizer que o som é bom Fala baixo, lembra não Já faz três noites que pro norte relampeia A asa branca ouvindo o rouco do turvão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Eita vaqueiro, velho, tchê, 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 paixão Sigou, vaqueiro Bora, hein, castura A seca fez a deserta da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou E manda a chuva pra esse sertão sofrendo Sertão das mulheres sérias dos homens trabalhador E manda a chuva pra esse sertão sofrendo Sertão das mulheres sérias dos homens trabalhador E os correndo as cachoeiras tão zoando Terra molhada, mato verde, que riqueza E a asa branca é tarde, canta, que beleza Ai, ai, o povo alegre, mas alegre a natureza E a asa branca é tarde, canta, que beleza Ai, ai, o povo alegre, mas alegre a natureza Ô, sanfoneiro, velho, onde é o sanfoneiro? Essa aqui é o vaqueiro, velho Eita, bicho Bora, já vai, meu velho Sentindo a chuva, eu me arrecordo de zairinha Além da fogo, meu sertão pernambucano E se a safra não atrapalhar meus planos Quer criar o seu vigário, vou casar o fim do ano E se a safra não atrapalhar meus planos Quer criar o seu vigário, vou casar o fim do ano Eita, vaqueiro, velho Abraça a Manuza, Flávio, Gislene, Chica, Beleireiros Já faz três noites que o norte é Lampia Asa branca, ouvindo o rouco do trovão Já bateu asa e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu asa e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação A seca fez a desertar da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou Que manda chuva pra esse sertão sofredor Sertão das mulheres sérias dos homens trabalhador De manda chuva pra esse sertão sofredor Sertão das mulheres sérias dos homens trabalhador Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Eita, beija! Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor só tem gosto de fel Vai trair o coitado em plena lua de mel Vai meu solo Sai lembradão Telefone pra contato é 779971159 Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Na vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor só tem gosto de fel Vai trair o coitado em plena lua de mel Vai trair o marido em plena lua de... Este corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar E não pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No teu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E este corpo de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amour, meu bem, ma fame Mon amour, meu bem, ma fame Este corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar E não pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No teu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E este corpo de mulher E nada existe em você É que eu não ame Sou metade sem você Mon amour, meu bem, ma fame 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 Minha vida é andar por esse país A ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E pros amigos que lá deixei Chuva, sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo roteiro, mas na estação E a saudade do lembrandão Lá eê, lá eê, lá eê, lá eê, lá eê Lá eê, lá eê, lá eê, lá eê Tchurururu, tchurururu E a saudade do coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos sertões Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva, sol Inverno e verão Longe de casa Sigo roteiro, mas na estação E a saudade do coração Lá eê, lá eê, lá eê, lá eê, lá eê Lá eê, lá eê, lá eê, lá eê Bora, Chico Lima É pra você, viva, velho E a saudade do coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Tá bonito, viu? Vê como ele está lindo Eita! Bora, claro, meu amor É pra você, essa, não é? E a saudade do céu vai subindo Foi numa noite Ficou a laresta E do mineste o coração O céu estava sem festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Chote baião no salão E o guerreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Simbora! Olha, Chico Lima Liberdade FM, viu? É a rádio mais estourada Em todos os oeste da Bahia B10 Um abraço pra Décio Olha essa palavra, Décio Dá na folha, vai contato 7788422815 Ou 7791971159, assim Foi numa noite Igual a esta Que tu me mexe o coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Chote baião no salão E o guerreiro do seu olhar Que incendiou meu coração A fogueira está queimando em homenagem a São João O forró já começou O forró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão O bicho é minha doida É aquele biscoito do São João O forró já começou Eu quero ver Eu quero ver Quero ver Paiá sua Vai Essa folheira é doida demais Não dá pra ficar parado De jeito nenhum É que nem pra não Viu estourado Telefone pra contato 779197159 Aleleco Demorou bem no ziriquidum Demorou bem no ziriquidum Demorou bem no ziriquidum Balança Eu gosto da nega mulata Eu gosto da nega que samba Com o pé faz assim Bolsinha pro alto Balança o pescoço Pra lá e pra cá Siquiriguidum 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 Peste a gavai Siquiriguidum Siquiriguidum Demorou bem no ziriquidum 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 Chega, mulata, eu gosto daquele que samba O pé faz assim, mãozinha pro alto, balança o pescoço pra lá e pra cá Ô, senhor, velho, é um homem que não deixa a mulher em paz na academia Zingirigidum, 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 zingirigidum Bora, Chibaray! Zingirigidum, 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 zingirigidum Zingirigidum, zingirigidum, zingirigidum Puxa, meu velho, vai! E a guitarra vai ser em queda do Brasil Isso é Ney Brandão, estourado do Brasil Fora de Ney Paulinho, Liberdade FM É a rádio mais estourada de todo o sul do oeste da Bahia Salão da Lili, melhor de Coneúba Aleleque Ney Brandão, é o estourado do Brasil Bora, Caiã, bora, Willian, trabalhar, meu velho Eu resolvi parar Dar o bastante de uma vez por todas Por favor, não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu, não Sua mãe falou Que quando me perder seria dar valor Falou que não é digno, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Faz Sede aí Brandão Telefone pra contato 77-9199-02-22 77-9197-11-59 77-901-18-20 Ave Maria Sede aí Brandão E a pegada mais Sua garotazinha Assim vai E tem meu coração Já mandei carta, mandei flores E você ainda quer brigar comigo Uh, eu me declaro, me humilho E você em troca só me dá castigo Uh, eu não aguento não Meu pobre coração Hoje acordei mais cedo e olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade, você diz que estou mentindo Gloriara Eu resolvi parar Dar o bastanismo de uma vez por todas Por favor não liga, estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção Você não deu, não Sua mãe falou Que quando me perder seria dar valor Falei que não é digno do meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Uh, 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 vagou pra ver, quebrou a cara Uh, 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 vagou pra ver, quebrou a cara Bora Anderson, bombado Bora Ivete Vamos passar Certei, Bradão NB Produções Dá o estouro do Brasil Fazer de tudo um pouco Assim Dizem meu coração Já mandei cartas, mandei flores E você ainda quer brigar comigo Uh, eu me declaro, me humilho E você em troca só me dá castigo Uh, eu não aguento não Meu pobre coração Hoje acordei mais cedo E olhei pelo espelho e vi Tava morrendo Que cara é essa, velho? Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar o bastanismo de uma vez por todas Por favor não liga Já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder seria dar valor Falei que não é digna do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Uh, pagou pra ver Quebrou a cara Quebrou a cara Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda Moça linda por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Eita bicha Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o coitado Em plena lua de mel Vai meu solo Sai lembranão Telefone pra contar Até 779-9711-591 Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o coitado Em plena lua de mel Vai trair o marido Em plena lua de mel Peguei o trem em Teresina Pra São Luiz do Maranhão Pra São Luiz do Maranhão Atravessei o Parnaíba Ai ai que dor no coração O trem da luz Naquelas venhas Soltando brasa Comendo lenha Comendo lenha E soltando brasa Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa Bom dia Caxias Terra morena De Gonçalves Dias Dona Sinha A pista se eu tá aqui Eu tô muito abeixado Dessa vez eu vou ficar O trem da luz Naquelas venhas Soltando brasa Comendo lenha Comendo lenha E soltando brasa Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa Boa tarde Godó Do folclore do catibó Gostei de ver Caboclo de vontade Vendendo aos passageiros E comi mostrando o prato O trem da luz Naquelas venhas Soltando brasa Comendo lenha Comendo lenha E soltando brasa Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa Alô, coroata Os cearenses acabam de chegar Meus irmãos Um abraço bem feliz Vocês vão para a pedreira Que eu vou para São Luís O trem da luz Naquelas venhas Soltando brasa Comendo lenha Comendo lenha E soltando brasa Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa Vai! É nem pra não Peguei o trem em Teresina Pra São Luís do Maranhão Através do Maranhão Atravessei o Parnaíba Só daqui eu tô muito abaixado, dessa vez eu vou ficar Contendo a moça e aquelas penhas, soltando o brasa Comendo lenha, comendo lenha e soltando o brasa Tanto queima como atrasa, tanto queima como atrasa Boa tarde, Cotó, do Pó Clor e do Gatimó Gostei de ver que a boca de contrato Vendendo aos passageiros e comendo gostando o brasa O trem da moça e aquelas penhas, soltando o brasa Comendo lenha, comendo lenha e soltando o brasa Tanto queima como atrasa, tanto queima como atrasa Alô, Coroatá, o Neibrandão acaba de chegar Meus irmãos, um abraço bem feliz Vocês vão para a pedeira que eu vou pra São Luís O trem da moça e aquelas penhas, soltando o brasa Comendo lenha, comendo lenha e soltando o brasa Tanto queima como atrasa, tanto queima como atrasa O trem da moça e aquelas penhas, soltando o brasa Comendo lenha, comendo lenha e soltando o brasa Tanto queima como atrasa, tanto queima como atrasa O trem da moça e aquelas penhas, soltando o brasa O bicho solta o brasa demais, vem Comendo lenha e soltando o brasa Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa, 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 tanto queima como atrasa Música 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 Música